É galera, vamos que vamos, estamos que estamos, é para mais uma notícia do Vitória, então vamos lá, vim aqui falar de vocês sobre a SAF do Vitória, Américo é verdade, uns 5 ou 6, Américo é verdade, eu disse, gente, que o Vitória vai virar SAF, eu já disse alguns, eu tenho certeza que sim, nomes não existem gente, não existem ainda, que tem que virar SAF, não vender a alma, é diferente do de lá que vendeu a alma, tem que virar SAF, e nossa SAF tem que ser muito maior, eu estava ouvindo a SAF, sobre a SAF do esporte, é como o cara do esporte, o YouTube do esporte falou, você tem que, o presidente tem que procurar, tem que ir atrás, tem que dizer sim, eu quero, vem, vocês vêm para mim, está entendendo? Outra coisa, vocês tem que ser sócio, viu? Bora ser sócio, tá bom? Porque isso também conta, tá bom? Vocês aí que o Vitória fez uma década, vocês pararam de ser sócio, bora ser sócio, para que uma SAF venha boa, então o presidente tem que procurar, é, infelizmente essa SAF que ele quer, eu vou ser sincero, eu acho que não existe, eu dar minha empresa para alguém dar palpite, eu acho que não existe, mas se ele diz que existe, mas, que eu acho que a segurança do Vitória hoje é uma SAF, é, é, infelizmente o futebol hoje é regido de, de finanças, e o Vitória mostrou aí que está um pouquinho frágil para a Série A, né? Amostrou muito bem na Série B, se impôs, quatro rodadas, quatro rodadas praticamente, e na Série A se bateu um pouquinho, porque pensaram que era Série B, então a SAF vai dar uma estrutura, gente, agora a nossa SAF, gente, é diferente, se vocês entrarem lá no Barradão, você vai ver a diferença, não é mentira quando o Carpini disse que a estrutura é melhor do que a do São Paulo não é, é, acredito que ele está, não é o primeiro que fala isso também, se vocês forem ver, então a nossa SAF é uma coisa diferenciada, a gente tem que sentar muito na mesa, a gente tem que procurar, porque também se não procurar, aí vocês tem que ser sócio, vai ser SAF, gente, não se preocupe, eu tenho quase certeza, vai ser SAF, mas não agora, não agora, não agora, e uma SAF, ela, 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 ela anuncia, para depois quase um ano, você ajeitar tudo por dentro, para que, é, ela consiga, é, ser aprovada, viu? Então é muita coisa ainda, uma SAF, eu não, é, não é, acredito que não é por agora, mas também acredito que não vai demorar muito, para a gente ser uma SAF, não, viu, gente, não sei o nome, também não vou dizer nome, que eu não sei, eu sei que vai ser, mas não sei o nome, nem quem está aí, tá bom? Então é um pouquinho sobre a SAF, sobre as conversas aí da semana, também gostaria de, é, é isso aí, abraço, obrigado, e fica com Deus.